Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa, botou o pânico de todo mundo. Três horas da tarde e não tava lá. É, mas aí, bro, tem uns tipos de mulher aí que não dá nem pra comentar. E eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda. Vamos atrás desses Pipoca aí e já era. E atrás de quem? E aonde? Não sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era. E aí, bandido mal, como é que é, meu parceiro? E aí, Abrão? Firmão tudo? Firmão total, Abrão. E a quebrada aí, irmão? Tá, Pampa. Aí, quer saber do seu pai aí, lamentava, hein, Tuto? Um sentimento mesmo, hein, mano? Vai vendo, bro, meu pai morreu, nem deixaram ele me querendo meu coroa, irmão. Isso é louco, você tava onde na hora, mano? Tava batendo uma bola, meu. Tinha uma oleurosa, irmão. Aí foram te avisar. Aí vieram me avisar, mas tá firmão, bro, tô firmão. Logo mais eu tô indo a quebrada com vocês aí. É quente. Na rua também não tá fácil não, moroto. Uns juntando inimigo, outros juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado? Sempre tem um corre mais pra fazer. Aí, mano, liga a nós aí qualquer coisa, você tá ligado, mano? Lado a lado nós até o fim, mano. Tô ligado, mano. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, o que até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, segue quente. Admiro os crente, dá licença aqui. Mó função, mó tabela, desculpa aí. Eu me sinto às vezes meio pá e seguro. Que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu pão? Dá meu brinquedo de fura, moletom. Porque os bico que me vê com os truta na balada. Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata. Que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu mó goela, ó. Fique bandidão, foi em casa na missão. Me trombar na coab, de camisa larga. Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade. Comigo inimigo no migué. Tocou a campainha plim, pra tramar meu fim. Dois maluco amado sim, o bisgueiro e o bistopim. Ponto pra chamar, minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele, rá, se ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia. Espírito do mal, cão, tipo cê te saia. Galarico nunca fui, é o seguinte. Ando século pelo século, como dez e dez é vinte. Já pensou doido? E se eu tô com meu filho no sofá de vacilo desarmado? Era aquilo, sem culpa e sem chance. Vem pra abrir a boca, ia nessa sem saber. Vida louca! E aí, bro, nós tá aqui dentro, mas demorou, truta. Liga a nós, irmão. Não, truta aí, jamais vou levar problema pra você. Nós resolvem ir na rua e rapidinho também. Mas aí, nem esquenta aí. E aquele jogo lá do final do ano, cê falou? Então, truta, demorou. No final do ano, nós vai marcar aquele jogo lá. Vem você, o Blue, os caras do Racionais e tudo aí, morô, meu. Visita aqui essa grata, safado não atravessa não, morô. Mas na rua não é não, até check. Tem quem passa um pano, impostor, pede breque. Passa por malandro, inveja existe. E a cada dez, cinco é na maldade. A mãe dos pecados, o capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem, malandrão deu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, querem dobro. Mas verme é verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marca até três. Na quarta, checkmate, que nem no chatreis. Eu sou guerreiro no rap, sempre alta a vontade. O puro, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou pôr o sorriso de criança onde for. Os parceiro tem a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal. O que será, será? É nóis, vamo até o final. Liga eu, liga nóis, onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmão, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida louca.